Nesse vídeo vamos conversar sobre o que estão falando sobre Rande Ertel. Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo. Hoje é o último dia do mês de maio, já estamos caminhando para a metade do ano de 2023. Esse ano passou realmente muito rápido. Eu vou começar com a repercussão da entrevista que ela concedeu para a TV Show, que foi gravada enquanto ela estava na França durante o Festival de Cannes e que foi exibido durante este último final de semana. A Rande, como uma verdadeira sagitariana, disse que ama viajar, que odeia o frio e se considera uma pessoa do verão. Realmente, verão é vida. Durante a conversa, mesmo sendo difícil para ela escolher um lugar favorito, ela citou a Itália e Paris como alguns dos destinos que têm um lugar especial no seu coração. Ela também enfatizou a importância que a faculdade de artes tem em sua vida e que dessa vez, incha lá, ela irá conseguir se formar. E como ela já havia mencionado em algumas outras entrevistas, ela tem o sonho de abrir a sua própria galeria. Porque mesmo após a graduação, ela deseja fazer da arte a sua segunda profissão. Ela também falou que deseja fazer uma exposição. E revelou que no ano passado, ela tinha a intenção de fazer uma exposição durante o mês de outubro. Eu falei sobre isso aqui no meu canal. Na época, tinha saído uma notinha bem pequenininha, dizendo que ela estava em procura de alguns lugares. Eu trouxe para vocês, mas por eu não ter visto mais nada sobre isso, eu achava que era fake news, mas era verdade. Ela disse que, infelizmente, acabou não dando certo. Mas disse que ela está planejando fazer esta exposição no ano que vem, durante este mesmo período, durante o mês de outubro. A Rande foi inspirada a pintar pela sua irmã, que também pintava. Ela então demonstrou interesse, recebeu um convite, resolveu tentar. E assim nasceu a arte na vida da Rande Ertel. Foi assim que ela descobriu a sua paixão por pintar. Ao falar sobre a sua família, ela demonstrou uma profunda gratidão e amor por eles. Ela disse que cresceu em um ambiente familiar e acolhedor. E recebeu uma educação sólida, sobre a qual ela não poderia ser mais grata. E ela finalizou a entrevista compartilhando o ensinamento que ela teve durante a sua jornada de atriz, que é sobre a importância de persistir mesmo diante das adversidades. E agora uma notícia triste. A Disney Plus iniciou a sua jornada aqui na Turquia, com uma promessa que empolgou todo mundo e que deixou os fãs muito ansiosos, com o vasto catálogo de conteúdos exclusivos, conteúdos da Turquia. No entanto, após um ano do seu lançamento, parece que as coisas não serão bem assim. Havia grandes expectativas, como por exemplo, com a série da Demetius Demir, que eu citei várias vezes aqui no canal, que estava previsto que as gravações se iniciassem agora, no verão, no mês de junho. No entanto, de acordo com as informações, esta série foi adiada. Assim como Deniz Kazan, a série de Hande Erçel, que demorou tanto para assinar o contrato, vocês lembram? Demorou tanto para ser decidido isso. E também foi adiada. Assim como uma produção que é muito famosa e popular aqui na Turquia, que é a sequência da série, que foi um filme, que vai ser um terceiro filme, Organizei Schler, tem o Cavante no elenco, também foi adiada. Apesar de todas as expectativas, nenhuma previsão por agora. O motivo está relacionado à complexidade da organização e à aprovação do orçamento global da Disney+. Ao expandir para diferentes países, a empresa precisa garantir que todos os projetos estejam alinhados com as suas metas e orçamentos globais. Isso pode levar tempo e resultar em atrasos para algumas produções. Coisa, né, gente? Eu acho que talvez isso tenha alguma coisa em relação à economia da Turquia, que está cada dia no chão. Infelizmente, é uma notícia muito triste, que pegou todo mundo desprevenido, mas que infelizmente nós não podemos fazer muita coisa. E agora vamos falar, gente, de Raka Sabadjan. Defendi Raka Sabadjan aqui nos últimos vídeos. Falei que ele foi objetivo, que ele foi direto, que ele só falou porque o Akif perguntou para ele. Mas essa notícia que foi veiculada nos jornais de ontem, ah, Raka, aí fica difícil defender ele. Depois de toda aquela situação que eu já comentei nos vídeos anteriores, em resumo, essa nota diz que Raka Sabadjan, após este desenvolvimento, procurou quem forneceu informações sobre os detalhes do seu voo. Soube-se que Sabadjan está determinado a encontrar esta pessoa dentro deles. E para isso, ele formou uma equipe especial. Essa pessoa dentro deles, eu acredito que possa ser amigos, próximos ou funcionários. Formou uma equipe especial. Ai, gente, eu espero que essa notícia seja fake news, porque aí vai ficar difícil defender Raka. Quando eu vi isso, eu falei, nossa, parece coisa de príncipe, né? Raka teve um ataque de estrela, só pode ser. Me recuso a acreditar que isso seja verdade e torço para que não seja, porque aí sim, gente, aí sim, eu acho que ele está sendo muito arrogante. Parece que está se achando a pessoa mais importante do mundo. Contanto, não sei muito o que esperar de Raka. Não sei muito o que esperar desse homem. Então, ó, vou falar para vocês. Espero que seja fake news, mas não vai me surpreender muito se ele não tenha feito isso. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Sem dúvida, o mais triste de tudo isso é a série que foi adiado. Tá bom, minhas queridas? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijos e tchau! 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 E aí